Fala aí galerinha do YouTube, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre a palhaçada da Sony. Joinha que você curtiu, compartilhe o vídeo com seus amigos e clique no sininho para não perder notificações. É o seguinte galera, vocês lembram o vídeo que eu fiz para vocês falando sobre o jogo que falou que era o original e completo e mais não era, no caso do Goodfall? Da PSN Plus e estava tendo uma treta tremenda. Agora galera, é outro jogo e está tendo treta. E esse jogo galera, é o Mortal Shell na PSN Plus. É que vocês acreditam galera, que a Sony não quer liberar o upgrade gratuito do Mortal Shell na PSN Plus? É isso que está acontecendo galera. As pessoas que resgatar esse game na PSN Plus, no Playstation 5, eles não vão ter o upgrade gratuito. Vai ter que pagar o upgrade. Se você for jogar o game no Playstation 5 pela PSN Plus, você vai jogar só a versão retrô do Playstation 4, sem o upgrade. Porque já não libera, caramba, o upgrade na PSN Plus, caramba. Não vou falar a palavra muito, porque eu sei que o YouTube dá flag. Mas galera, isso aí é para deixar a gente nervoso. Quando você compra ele originalmente na PSN, ele já vem já com o upgrade. E agora que está na PSN Plus, tem que pagar para o upgrade. Que paracada é essa moço? Já não libera logo o upgrade gratuito para todos jogarem na PSN Plus? E é isso que está acontecendo galera. A Sony está sendo muito sacana nessa parte. Ela só quer ganhar a bufunfa dela. Quando é coisa grátis, fica fazendo essas estripulias. Agora aconteceu com o Goodfall. Ela fala que é original, mas não é. Original quer dizer galera, é completo, mas não é. E agora, o Mortal Shell, ela não vai dar upgrade gratuito para o Playstation 5, só por causa que é da PSN Plus? A Sony está de sacanagem nessa parte. Está de sacanagem. Eu te já... Falando sério galera, quando é coisa boa, eu alugio a empresa tudo bem. Mas se ela está fazendo coisa errada, eu detono mesmo. Tanto faz Sony como Microsoft, como Nintendo. Eu entendo. Eu elogio você fazer coisa certa. Mas nessa parte, a Sony está fazendo muita coisa errada. Nesses jogos da PSN Plus. Se for comprar o upgrade. No caso, nos Estados Unidos, vai ter que pagar de 10 a 20 dólares. No upgrade. No Playstation 5. Por que no jogo original eles dão? O jogo completo. Quando você compra direto na PSN. Eles dão. Está muito ruim isso aí. É uma história muito mal explicada. Eu falo isso por experiência própria. Beleza? E outra coisa também galera, que eu vou falar sobre a Sony. É que no jogo do Spider-Man, a Insomnic Games, ela não vai liberar um pack de skins no PS4. Ela falando que o console não aguenta as skins novas do Homem-Aranha. Que mentira é essa, Sony? Que mentira é essa? No caso assim, você está condenando o Playstation 4. E o Play 4 está até hoje em vida. Até estou com o meu ali guardado. O meu está ali, guardado ali. Eu estou com ele até hoje. Paguei caro, mas estou com ele até hoje. E é um console bom. Tiro o chapéu dele. E o meu Playstation nunca foi consertado. Está lacrado de fábrica. Desde que eu comprei o console na loja. Nunca foi mexido. A única coisa que foi mexida é o controle que está com os negocinhos. E o cabo que estragou. Mas, de antemão, o console está me servindo. E bastante. E a Sony falando que uma skin do Homem-Aranha. Falar que o console não aguenta. Larga de ficar mentindo, caramba. Larga de ficar mentindo. Mentira cabeluda que está fazendo, Sony. Já fala mentira por causa de skin. E agora não quer liberar o upgrade gratuito do Mortal Shell no Playstation 5. Que é que tinha que ser grátis. Que todos os jogos dá grátis. O upgrade. O jogo é cross-gen. Cross-gen Edition. Beleza? Toma vergonha na sua cara, Sony. Para com essas palhaçadas. Porque ainda, ela está sendo queimada por cima. Está sendo queimada. E um monte ainda com essas atitudes ridículas. Beleza? Quando tiver mais novidades, que eu falo para vocês em vídeo. Fechou? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Aguarde por novidades.